Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens Hoje no especial de quaresma Eu vou apresentar para vocês A primeira programação do quadro Momento Nostalgia Que é o quadro onde eu irei apresentar relatos meus Da minha família, parentes, amigos e conhecidos Além de contar um pouco mais Sobre a minha experiência e conhecimento do assunto Muitos relatos que eu irei apresentar nesse quadro São relatos que eu estava aguardando para escrever em um livro Mas como a situação é muito difícil Para escrever em livro Já dificulta Esse primeiro relato do quadro Eu já havia comentado em um dos vídeos da minha cidade Intitulado Lobisomens de Manuel Ribas Paraná Documentário Parte 1 Mas hoje Eu irei contar melhor E fazer algumas correções Pois como na época do fato ocorrido Eu era muito novo Eu não me recordava exatamente Como havia acontecido No vídeo que eu citei anteriormente Eu havia apresentado o local Que eu pensava ser onde o fato ocorreu Confiram a partir de agora Uma filmagem a qual eu corrijo E na sequência Novos detalhes As filmagens a seguir É de alguns dias atrás Pouco antes do início da quaresma Bem amigos Eu estou aqui no bosque No fundo de vale E em um dos relatos Da minha cidade Eu havia comentado que Entre os anos de 1999 E 2000 Ocorreu um fato Com alguns conhecidos da minha família E eu mencionei que Aqui nesse local Tinha uma piscina Onde eles foram Expulsos Por alguma coisa Que segundo eles Era uma visagem Mas que na verdade Era um lobisomem E depois de um bom tempo Conversando com Uma das irmãs Desses conhecidos Ela me relatou que Na verdade A piscina era naquele local Mais pra frente E sobre essa piscina Eu irei comentar com vocês Em breve Bem amigos Essa aqui é a piscina Essa aqui é a piscina Onde na época Os meus conhecidos Vieram nadar E foram surpreendidos Por uma criatura Por uma criatura Que eles pensavam ser O corpo seco Mas Era toda cheia de cabelo O que tudo indica Que era assim Um lobisomem Aqui ali é a caixa Onde abastecia a água E essa piscina aqui Seria Uma espécie De Reservatório Pra poder Aguar as plantas Que haviam aqui no local Olha só Aqui é um mato Enorme Uma mata bem fechada E na época Que eles viram Esse lobisomem Era Seis horas da tarde E por se tratar De um lugar com mata Não tem hora Para eles aparecerem Hoje encontra-se Completamente abandonada Depois de muitos Anos Que a família Dos meus conhecidos Foi embora Daqui de Manoel Ribas Eu acabei Reencontrando Pelo Facebook Uma das irmãs Dos garotos Que viu O lobisomem E após Uma longa conversa E relembrando O fato Ela me disse Algo Que coincide Muito com aquilo Que eu já venho Pensando Há muito tempo Sobre os suspeitos Que pode ser Esse lobisomem Que afugentou Seus irmãos E tudo se encaixa Embora Aqui tem muitos Lobisomem Que eu conheço Mas nesse Local Onde Encontrava-se A piscina Eu tenho 90% De certeza De quem Pode ser Esse lobisomem Eu digo 90% De certeza Porque Se não for Uma das pessoas Que estou pensando Sem dúvida É alguém De uma família Que eu conheço Que também São bem conhecidos Portanto Eu não darei detalhes Até porque Hoje em dia Muitas pessoas Da minha cidade Já descobriram O meu canal Inclusive Muitos dos Lobisomem Os quais Eu conheço Que as vezes Até perguntam Como está O meu canal E muitos deles Não fazem Não fazem a mínima Ideia De que eu sei O que eles são E sobre Os irmãos Que viram O lobisomem Eu até Tentei Entrar em contato Com um deles Mas infelizmente Pelo que eu Pude perceber Eles não gostam Muito De tocar No assunto Então Eu devo Respeitar Era comum Muitas pessoas Irem nadar Nessa piscina Inclusive Eu Além dela Mais abaixo Tinha um local Onde na época Batizaram De lago azul Pelo fato Da água Ter uma pequena Coloração De cor azul Apesar Que não tinha Nada a ver Com um lago De lago azul E hoje em dia... Se esse lobisomem for realmente uma das pessoas que eu suspeito, é muito provável que ela não esteja mais aparecendo ali. O motivo pelo qual eu tenho esse pensamento é porque hoje ela se encontra debilitada. Mas se for alguém dessa família, que eu também suspeito, é muito provável que ele pode continuar aparecendo no local. Mesmo com a piscina não existindo mais, com as pessoas indo nadar. Pois, se for alguém dessa família, que é o lobisomem, isso se não tiver mais na família. Porque, se for, eles são de genética. Tanto esse outro, que está debilitado. Portanto, se esse lobisomem for realmente alguém dessa família, é muito possível continuar aparecendo por ali, por ser um local de território. Bem amigos, como era a época de quaresma, quando os meus conhecidos foram afugentados pelo lobisomem, eu vou fazer uma investigação no local. E se a internet do meu celular ajudar, eu farei essa investigação em tempo real. Porque se esse lobisomem ainda ronda por ali, eu poderei filmá-lo ao vivo. E além desse relato de lobisomem, no mesmo local e aos arredores da mata, outras histórias já foram me contadas. As quais eu estarei contando no meu canal Balanço Sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da programação Momento Nostalgia. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri